Gente, anota esse endereço, Patiporanga, sabe o shopping Patiporanga? Piso Térreo, Guaiaó Presentes. Você vai se apaixonar por essa loja, eu tô apaixonado, você vai ficar apaixonado, a loja é linda e sempre tem muitas novidades. Hoje eu quero dar alguns enfoques, destacar algumas peças que vocês vão amar. Pode mostrar ali no detalhe? Eu quero falar hoje das peças lindas em cristal de Murano, da Cristais São Marcos, que são os fornecedores há 14 anos da loja. Isso mesmo, essas peças são todas artesanais. As técnicas são originárias da Itália, gente, preservadas pelos primeiros mestres vidreiros brasileiros. É claro que eu estou falando dos irmãos Molinari, desde 1962, que são reconhecidos internacionalmente pela criatividade e as técnicas. É claro, exportando para mais de 60 países. Isso é fantástico, né? E essas peças você já encontra aqui na Guaiaó, porque aqui na Guaiaó Presentes você vai encontrar essas peças com preço muito, muito bom. Eles garantem para você o melhor preço do mercado. Você precisa vir aqui e conferir as diversas opções de pagamento. Inclusive a Guaiaó Presentes, ela também tem a página no Facebook, no Instagram. Visite no Facebook e no Instagram e conheça um pouco mais. Você pode vir aqui no piso térreo, tá? Do Shopping Pátio Iporanga, aqui em Santos. Tem o telefone deles para você tirar alguma dúvida, o 33490207. Mostrei um pouco para você, mas tem tanta novidade, tantas opções para dar presentes lindos. Você vai se apaixonar, assim como eu já estou apaixonado. Guaiaó Presentes.